O MG Record desta sexta-feira começa com a notícia de que o Ministério Público Estadual, por meio do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da Regional de Governador Valadares e da Promotoria de Justiça da cidade de Aymorés, deflagrou a operação Fake Newspaper com o objetivo de apurar crimes de fraude à licitação, dispensa indevida de licitação, peculado, fraude documental, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O repórter Miguel Brás, ao vivo, chega com os detalhes dessa ação do GAECO. Boa noite para você, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que nos assistem. De acordo com o GAECO, a organização criminosa é composta por agentes públicos que atuam na cidade de Aymorés. As investigações revelaram que os envolvidos obtinham vantagens econômicas e também favoreciam terceiros na contratação de publicidade institucional de três órgãos públicos, Prefeitura, SAAI e Câmara Municipal. Três mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão foram cumpridos pelo GAECO. Vários documentos e equipamentos foram apreendidos e, claro, vão servir como objetos para a investigação. Dois servidores públicos foram afastados e todos os contratos administrativos dos órgãos públicos envolvidos neste esquema foram suspensos. Além disso, quase um milhão e meio de reais foi bloqueado. A operação contou com a atuação do GAECO de Minas Gerais e do Espírito Santo. As investigações continuam e, claro, o GAECO disse que outras informações serão repassadas em momento oportuno. Ok, Miguel, obrigado pelas suas informações. Lembrando que a operação do GAECO teve como alvo a Prefeitura de Aimorés, a Câmara Municipal e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aimorés. Nós tentamos algum contato com algum representante desses órgãos para dar uma posição, mas não tivemos retorno algum até o momento. Então, vamos lá.